e finalmente cheguei aqui no local mais esperado da minha vida consegui finalmente invadir na realidade não precisei nem pular fui convidado aqui na ronda finalmente a biscoitagem chegou a mim e eu vou posso eu vou poder mostrar para vocês oficialmente a cb300f claro comendo todo o biscoito que eu mereço sabor asa de frango que delícia finalmente eu vou mostrar para vocês com um cara que apresenta sempre em outros canais que não é o meu mas hoje ele vai estar aqui no meu canal alfredão vem para cá fi e hoje ele hoje você vai apresentar moto para mim fi e aí tudo bem tudo bom essa é uma honra cara é uma primeira pergunta que eu quero fazer para você e essa moto a gente sabe que ela é uma uma versão melhorada super melhorada da cb250f e a gente sabe também que vocês melhoraram tanto a parte interna duto de lubrificação lubrificação na parte de baixo na parte de cima eu vou começar exatamente pelo fim exatamente para a gente poder falar para galera qual qual o potencial dessa moto no mercado brasileiro e exatamente quais as vantagens dessa moto em relação para a versão anterior e aí depois eu quero que você me diga se trinca ou não é a grande pergunta vai ter trouxa sempre dizendo assim ah é uma questão de tempo vai trincar vai trincar o que fi então alfredão vai responder para você fi Alfredo fala um pouquinho da lubrificação dessa do potencial desse motor sim é a base como você mesmo disse é da cb250f twister é uma evolução porém já é uma evolução uma evolução pensada no atendimento do Promote 5 não só nessa primeira fase que começou agora em 23 é onde a melhoria principal foi feita no catalisador mas também pensada lá na frente 2025 onde os índices de emissões vão ficar mais pesados então nós vamos ter tem que ter um motor mais eficiente emitindo menos então por isso que houve essa reestruturação essa revolução e reposicionamento de galerias para que a gente tenha uma lubrificação perfeita do motor é para que ele chegue rápido no cabeçote para que obviamente ele faça com que a esse motor trabalho uma temperatura temperatura sempre ideal e numa condição ideal de eficiência eu queria que você contasse aquela história que a gente bateu um papo da evolução da cbx 250 para cb250f para cb300f que é muito legal você explicar aquela questão da carburação e da função do combustível para refrigeração explica para galera bom claro que o caso é também foi nasceu por causa das admissões né causa do Promote então quando nós tivemos o primeiro motor 250 DOHC duplo comando de válvulas sem balancinhos né como o pessoal costuma falar pastilhado é esse motor nasceu carburado e no motor carburado é a gente tinha uma todos os modelos carburados a gente não tinha uma naquela época uma norma tão rigorosa de emissões então a gente podia usar o artifício de uma mistura mais rica porque o excesso de combustível ajudava a manter as temperaturas ideais na câmara de combustão é o evitar o famoso furo do pistão né por excesso de aquecimento mas aí nós tivemos um desafio que foi atender as normas o carburador já não atendia mais essa mistura rica já não atendia mais por causa de emissões então nós migramos o motor 250 carburado para o motor 300 injetado e aí o desafio de atender emissões foi deixar a mistura mais pobre ou seja menos combustível e aí nessa situação o motor passou realmente a trabalhar com uma temperatura mais elevada e nós tivemos aí também é um desafio de adequar esse motor a essa situação de trabalhar com uma temperatura mais mais elevada em alguns casos né realmente aconteceu não em distâncias longas em viagem estrada quando você pega bastante ar frontal o severo mesmo mas o uso severo o mesmo uso a gente também considera um severo o cara ligar a motocicleta e lá na padaria e não deixar a moto pegar aquele a frontal ela atinge uma temperatura elevada e não tem uma dissipação ideal então tivemos alguns casos onde a ronda entrou com garantia né para cobrir a situação mas em 2016 a gente conseguiu acertar com alteração de cabeçote isso na xre a gente conseguiu acertar com o cabeçote com alteração de vela para equilibrar essa parte de temperaturas esse motor aqui nasceu né na twister 250 né para substituição a cb300r e ele já veio com um conceito totalmente diferente não mais pastilhado né quando comando mas sim com um comando e balancinhos roletados surpresa para mim ele não ser pastilhado na sua apresentação até que pô não é pastilhado não não é ele é como balancinho ajustador de válvula normal e a diferença que ele agora tem o rolamento né da conexão do ressalto do comando para o balancinho mas ele é um diminui aí a manutenção né diminui a quantidade de manutenção especificamente na regulagem de válvula então isso já é uma já um avanço grande né esse motor ele veio bastante evoluído câmbio de seis marchas é isso não tô falando ainda 250 que ele evoluiu ainda mais né só que ele nasceu injetado e aqui ele permanece injetado então ele já já nasceu na condição ideal de temperatura de uso e agora é claro virando 300 as alterações de evolução não foram tão acentuados em relação a 250 e nunca apresentou nenhum tipo de problema né e na 250 a gente tinha um curso de 63 milímetros que o deslocamento do pistão e um diâmetro 71 aqui mantivemos o deslocamento 63 a biela praticamente não foi alterada mas o pistão sim então agora ganhou um maior diâmetro tá com 77 milímetros por isso que subiu a cilindrada para 293 centímetros cúbicos e claro com isso também tivemos novos dutos né de passagem do óleo mais dimensionados para uma cilindrada maior e o câmbio de seis marchas mantido e a adoção do sistema de embreagem é assistida e deslizante que para mim é um item de segurança eu testei e validei isso aí é um grande diferencial dessa moto claro que muita coisa mas é a cereja do bolo e eu vou explicar isso depois mas continua aí porque realmente o abs nos dois canais junto com a embreagem deslizante me deu total segurança sim eu posso até acrescentar que os pneus também devem ter colaborado porque esse pneu ele literalmente cola a moto no chão é verdade é no caso do assistido é mais um item de conforto porque reduz o esforço de acionamento da embreagem já o deslizante é o que você falou ele impede o travamento da roda em reduções de marcha principalmente aquelas reduções mais bruscas com giro mas a situação de emergência galera situação de emergência muito importante você usar de forma combinada a embreagem deslizante nas reduções de marcha para você encher o motor e não trava roda junto com os freios abs então eu fiz teste no exatamente da da embreagem com o freio abs para mostrar que em situações de emergência essa moto a moto ela é segura e só te interrompendo Alfredão eu eu até na nossa nosso papo do do almoço eu falei eu defino essa moto com uma palavra segurança trinca ou não trinca não não 250 não tinha esse problema não tem problema a gente sabe mas eu preciso que você fale para a galera que insiste em dizer é uma questão de tempo é uma questão de tempo Alfredão mesmo esse motor da xr300 que é o mesmo motor que foi também da cb300r ele também desde 2016 não trouxe mais nenhum tipo de reclamação é nesse sentido porque ele foi adequado para trabalhar uma temperatura ideal só que teve essa diferença de digamos de de concepção um motor que nasceu carburado trabalhava uma mistura mais rica e faz a transição né é com um motor injetado uma mistura mais pobre então a gente levou um tempo para tentar conseguir acertar mas foi acertado tanto é que a xr está aí e funcionou a cb250f que não tem problema crônico a moto exatamente com o motor quantos anos você sabe de produção da cb250f no total cb250f foi 14 né quando saiu a 300r né sem problemas 15 não inclusive se essa base de motor é a mesma que tem equipa crf 250f que é um pequeno demônio a arrefecida água gente é o seguinte esse motor aqui é o mesmo só que refrigerado a ar basicamente a mesma base na crf 250f ele ainda é o motor a ele ele é a água na na l e na rx que é um pequeno capeta sim aí sim ele é de alta performance já testei essa moto é de alta performance e e só para a gente fechar essa questão aí que eu quero perguntar outras coisas gente maior lubrificação nas galerias tanto na parte de baixo quanto na parte de cima a moto tem muito mais refrigeração muito mais o motor né tem muito mais lubrificação e realmente vocês fizeram um trabalho muito bom e o motor trazendo aí mais confiabilidade e eu estou dizendo para vocês testei a moto avaliei a moto e eu recomendo realmente porque é uma moto que desde a 250 desde a cb250f eu venho recomendando a vocês essa aqui é uma clara evolução da cb250f então continuo recomendando para vocês tranquilamente Alfredão deixa eu fazer mais uma pergunta eu insisti que essa moto era capada falei várias vezes é capada só que você na apresentação você me deu uma justificativa que eu entendi do porquê dela não ser totalmente capada porque eu ainda acho que falta o controle de tração eu acho que é o ponto que merecia aqui no Brasil é o controle de tração que tem lá na Índia mas você me fez entender tanto lá na apresentação quanto no meu test ride gente eu já fiz o test ride tá só que a gente tá gravando depois do test ride e você me fez entender quando você me questionou tá mas suspensão invertida se a gente tem 41 milímetros de suspensão nessa moto e a suspensão lá da você vai explicar lá da Índia tem um tem um diâmetro muito menor e eu comprovei isso então eu vou dizer que ela é semi capada porque ela não tem o controle de tração que merecia mas Alfredão explica para galera aí porque que ela não é de capada na visão de vocês bom na verdade porque ela é um projeto brasileiro feito aqui no Brasil e daqui do Brasil é que esse projeto foi para a Índia né para fora do Brasil é claro que o lançamento da Índia foi antes desse aqui mas por quê porque lá na Índia esse segmento de 300 350 para eles é um é um segmento premium o maior volume deles são aquelas motos de 100 110 125 esse é o volume maior deles mas eles têm esse segmento premium nas motocicletas que vão aí de 300 a 400 centímetros cúbicos tanto que você pediu até para dar uma olhada no site da própria Honda lá da Índia né isso explica isso para galera é nos próprios site qualquer um que entrar lá no site da da Honda na Índia né a Honda Índia vai ver que lá eles dividem a categoria motocicletas que são essas pequenas o carro-chefe e big bikes ou big motorcycles e lá você tem a partir das 300 é claro que de 500 para cima é raríssimo ver lá e são montes importadas no caso da Honda a 500 é F que vem de lá a 650 anel esporte café a mil a Fireblade Africa tudo importada do Japão agora as 300 eles produzem lá e eles já produzem lá a CB300R anel esporte café embora com motor 300 a líquido na refrigeração líquida mas ele é um monocilindro ele já tem uma suspensão invertida é justamente para que esse modelo fica atrativo e briga inclusive com as duque com modelos de maior cilindrada então a justificativa de vocês que me fez realmente me convenceu é que eles precisavam desse artifício para poder brigar com as motos que lá já tem a suspensão invertida mas que você diz que o diâmetro é bem menor né é aqui nós temos essa suspensão aqui com esse diâmetro aqui de 41 milímetros ela tem as mesmas dimensões da 500F da geração anterior antes de ser invertida é muitos inscritos me convenceram disso também Chicão mas o diâmetro é maior cara eu fiquei insistindo não mas tem que ter suspensão invertida e aí realmente vocês me convenceram não somente vocês mas o meu público também me convenceu que a questão da suspensão invertida é uma uma questão realmente que não é de se perder porque a gente acabou ganhando a suspensão equivalente a uma uma moto de média alta cilindrada exatamente legal e e o projeto é esse o desenvolvimento foi feito em cima desta suspensão maior diâmetro é a suspensão traseira também ganhou um upgrade de curso né era 108 agora para me pedir para forçar legal né não é isso eu fiz isso então esse projeto assim no caso da Índia que foi uma adaptação não o contrário então o pessoal falar pegar a moto indiana e e empobreceram ela para o mercado brasileiro não a moto foi adaptada no mercado indiano porque ele já tinha uma suspensão da da CB300R anel esportes café e eles usam até eu nem sei a marca de suspensão já tentei buscar de antemão eu não tenho certeza que é uma show como é o caso dessa aqui é uma show mesmo esse aqui é uma show né isso aqui desenvolvido para o Brasil pela show Manaus então é uma suspensão feita para essa motocicleta então tudo que tá aqui foi feito pensando no nosso mercado e é claro que o pessoal do o desenho daqui vai para matriz a matriz obviamente supervisiona tudo também né e disponibiliza a possibilidade de de do desenho ser compartilhado com outros sites com outras fábricas pessoal da índia falou putz é esse que eu preciso vou botar uma suspensão para brigar com modelos mais é mais premium mas aqui a nossa briga não é com o modelo de suspensão invertida então o nosso mercado aqui é inclusive até pelo uso do dia a dia mesclando conforto com boa performance ciclística é esse é o conjunto que nós consideramos ideal para essa motocicleta é claro que lá também tem a conectividade né que quase todos lá que já tem já tá bastante desenvolvida parte conectividade né na Ásia aqui tem também não aqui nós temos na chegou na na primeiro lugar na cb1000 e Africa Twin e Goldwing elas têm Apple CarPlay e Android né mas tem o sistema de conectividade na cb1000 e chegou agora também na na XADV tá então lentamente aqui também nós vamos entender a evoluir também nessa parte de conectividade então pessoal a gente pode cobrar da ronda futuramente controle de tração e conectividade presta atenção hein eu perdão o pessoal da ronda pessoal da ronda larga de canguinhagem bota controle de tração bota os mapa de potência fi bota também a conectividade conectividade eu nem ligo eu quero mapa de potência eu quero controle de tração porque essa moto ela é segura eu acho que o que vale mais é trazer segurança conectividade ok mas mapa de potência ou controle de tração tanto eu acho mais um controle de tração super interessante tomara que vem aqui no Brasil a tendência é que por exemplo agora a primeira escuta de baixa cilindrada controle tração foi a nossa a PCX ganhou controle de tração é então é uma tendência que você deve se expandir no nosso lá e na bom é primeiro quero eu quero também agradecer ao time de design da ronda porque me surpreendeu eu não tinha visto essa moto pessoalmente então eu eu fiquei realmente impressionado com a qualidade e aí vocês aí que ficam reclamando ah tem muito plástico tem muito plástico já falei para vocês isso aqui veste muito bem eles só conseguiram fazer esse desenho e esse desenho mais envolvente tanto na pilotagem e aí vou pedir licença que eu vou montar aqui para mostrar para vocês olha só encaixa bem eu fiz o teste eu posso mostrar que isso encaixa super bem e eles só conseguem fazer esse acabamento esse desenho com plástico galera e vocês que ficam reclamando que o plástico é ruim não é ruim eu não tenho medo nenhum de falar para vocês isso e cravar que o plástico é é igual a todas as marcas e melhor do que o da yamaha tá e a massa se olhar cinco minutos ininterruptos fura tá ou queima o plástico e aqui não você não tem isso com a vantagem de você ter modular então você tem tudo isso aqui de forma modular foi pensado dessa forma né Alfredo sim porque na anterior o tanque aqui era o aço estampado né fazendo o tanque de aço estampado por debaixo dessas carenagens a gente teve aí a oportunidade de acentuar os vincos deixar as linhas mais marcantes coisa que seria mais difícil de fazer no tanque de aço estampado é o tanque diminuiu um pouquinho diminuiu ele na anterior ele tem 6 agora ele tá 14.1 só que como o motor ficou mais forte com mais torque em giro mais baixo ela ficou mais econômica então autonomia não caiu então ele mesmo com essa diminuição do tanque a autonomia está mantida e o consumo melhor do que da 250 ela vai abranger um público muito grande que essa vez você concorda comigo Alfredo ela vai abranger um público que tá começando o público que também já é mais experiente as pessoas que vão trabalhar porque eu fiquei impressionado com a leveza da moto a facilidade o câmbio muito muito preciso muito leve é muito macio e a precisão dos engates com a segurança da combinação do freio abs é com a embreagem deslizante que me traz me trouxe eu fiz teste cara eu fosse realmente e eu não senti nenhum tipo de insegurança principalmente simulando situações de frenagem brusca e eu defino essa moto como segura e para o cara que quer trabalhar eu queria que você falasse um pouco o que que a ronda o que que a ronda quer atingir com essa moto qual o propósito vocês querem conquistar o mundo é isso mesmo os cara agora que os caras vão dizer pô biscoitagem velho o cara tá aí derretido pelo biscoito gente não é isso eu não tô derretido pelo biscoito porque realmente desde que vocês lançaram essa moto eu eu vi que vocês não iam errar o que vocês querem com essa moto qual o propósito de vocês bom a gente quer crescer no mercado né mas é que tanto é que o que justifica o preço dela um ter ficado praticamente bem próximo da 250 com todas as evoluções que ela teve é o volume maior de vendas então nós vamos ganhar em volume então por isso que a gente quer conquistar aí uma uma faixa ampla né da gama de do público como você mesmo falou que tá iniciando ou também hoje nós temos o nosso principal consumidor é cg né nós vendemos mais de 30 mil cgs por mês e o usuário cg tem um aspiracional e na 250 ele via um como uma cg maior essa daqui ele já passa a ver como uma cb mesmo quase uma 500 então esse aspiracional também vai trazer para gente o upgrade da cgs então a gente tem muito público aí para conquistar ainda com essa motocicleta gente os cara tão com a moto para brigar os cara tão realmente com preço competitivo eu espero que os concessionários pratiquem os preços mais próximos do preço público sugerido o preço de cinderelo como a gente sempre fala concessionários do Brasil presta atenção vamos ganhar em volume vamos vender a montadora tá fazendo seu papel a montadora tá fazendo bonito então cabe a vocês aí entregar um produto desse de qualidade para o público que tá ávido e a concorrência tá aí e vocês estão fazendo um trabalho muito legal entregando um produto de qualidade mesmo mesmo com a biscoitagem eu sei que vai ter gente dizendo que ganhou biscoito tá feliz tô feliz mesmo essa moto é uma moto de 20 anos como eu falei para você quando eu voltei os cara isso aqui é um projeto de 20 anos como foi o projeto cbx 250 twister projeto de 20 anos que a gente vê no mercado até hoje os caras rodando os caras de moto frete rodando com cbx 250 carburada é um projeto de 20 anos esse aqui talvez vocês não tenham ideia da disrupção que estão fazendo tanto na questão do design que vocês se fizeram descolar um pouco do convencional fizeram um design completamente fora da casinha é para os padrões ronda é quebrando realmente as regrinhas para quem olhar a moto vão entender essa letra aqui essa esse avanço essa ponta é tudo fora da casinha para o padrão ronda e quando você vende traz essa moto uma moto com preço muito competitivo vocês realmente vocês mostram que vocês estão afim de brigar no mercado e que vocês estão também sentindo o peso da concorrência então eu acho que vocês tem que realmente trazer uma moto além dessa uma nova moto e aí vou fazer uma pergunta tem moto nova sempre virar baseado nesse motor sempre virar a gente vai ter que para ser para atender o promote 5 fase 2 vamos ter que mexer praticamente todo o manap de motorização agora uma coisa também eu te digo o padrão ronda daqui para frente é daqui para cima porque a matriz o japão começou a dar mais liberdade para criar principalmente design é cara ficou bem legal então nossos designers brasileiros estão ganhando mais cada vez mais notoriedade então com certeza nós vamos fazer motocicletas daqui para frente cada vez mais o gosto do brasileiro cada vez mais é um visual arrojado isso eu posso garantir para você obrigado time da ronda alfredão obrigado valeu aí pelo biscoito gostei muito desculpa terminar a gravação opa passou aqui um motoboy cabriocrárico e eu trouxe aqui um presente para você opa ele queria que você interpretasse toda essa programação aqui tem a parte de trás também a entendi tio chico eu acho que você esqueceu no hotel ah tá nunca diga deste biscoito nunca comerei o dia e como é com galinha com carinho da ronda e aqui tio Chico o amor venceu o show de bola a gente gostei do biscoito eu quero eu vou abrir né bom eu acho que eu vou abrir isso aqui para ver qual é de mesmo chover aqui e ainda ganhou uma camisa minha camisa pode ter asa de o frango aqui é a ronda para que mais e o biscoito a fredão vou fechar esse vídeo aqui convidando você a comer um biscoitinho comigo vamos lá fica aí um biscoito obrigado mas é um pessoal e valeu um beijo para vocês pessoal da ronda muito obrigado pelo biscoito me convida mais vezes quando vocês me convidarem para ir lá para amazonas eu não vou tomar banho com boto eu quero viar eu quero passeio hardcore na fábrica já falei que eu quero ver o trem fantasma eu quero rodar com você no trem fantasma eu quero conhecer o lado B da fábrica da asa de frango obrigado pessoal deixa os comentários aí que eu tenho certeza que vocês nunca viram isso e vocês estão fora da caixinha velho o que que tá acontecendo com vocês me convidando eu tô usando a camisa da de frango o que que tá acontecendo a gente vai te dar uma camisa com uma asa legítima obrigado valeu pessoal um beijo valeu obrigado deixa os comentários